Bom dia, bom dia, bom dia, família GCP Bom dia família Brazuca, bom dia amigos da favela Aquele abraço bacanizado do Taquesista Deus abençoe Olha só esse momento especial aqui O amanhecer do dia Que lindo, que momento lindo, maravilhoso Que Deus abençoe a sua quarta-feira Hoje, 13 de março de 2019 É isso aí pessoal Deus abençoe, Deus proteja Estamos fazendo mais uma entrega aí Na cidade de Évora Finalizando mais um batente de trabalho aí Pose Faltando só apenas 70 quilômetros Para chegar no cliente aí Só Fui